Bom dia para o senhor, coloque então a mão lá na pontinha, vai lá na pontinha, desce, 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 Aê pastor, está bem demais, está bem demais, vai viver muito para a nossa alegria, graças a Deus, bom dia. Bom dia, a Bíblia diz João, bem-aventurado que ajuda o pobre e o necessitado na sua necessidade, E a Corrente do Bem tem feito essa diferença, nós conseguimos chegar diante de um pedido aqui na TV, Terça e quinta-feira, eu estou aqui de seis às oito, e uma filha veio pedir fraldas para o seu pai, A fralda geriátrica para o pai, até porque os hospitais alguns, eles não tem, eles não ofertam, E nós, a Corrente do Bem esteve lá. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu. Conseguiu as fraldas, e vocês foram levar lá, quem está contigo ali, pastor? É a Ricarda, Gomes. A Ricarda, está junto ali, foi levar no hospital. Foi, levamos fraldas, levamos sorriso, levamos oração e levamos louvor. E a caridade, o pastor falou na caridade, em fazer o bem para os outros, a gente não tem que dar aquilo que sobra, O verdadeiro caridoso, não é aquilo que vai tirar o que sobra, eu quero ver você doar aquilo que não te sobra, É aí que está o segredo. É verdade, é verdade. E a gente fica feliz em ter esse nosso quadro aqui, que é a Corrente do Bem, que ajuda muita gente também, A gente precisa da sua ajuda, com cesta de alimento, precisa de fralda, precisa de cadeira de rodas, Quero agradecer que a gente pediu e recebeu aqui algumas, inclusive vou entregar uma hoje, Eu quero agradecer esse povo aqui da Paraíba, não só os paraibanos, mas assim como eu vim morar aqui, Tem muita gente de fora também, que tem um coração grandão, quero agradecer vocês, tá bom? Agora, quer ajuda? Fala com esse homem aqui e fala comigo. Presta atenção, antes de eu chegar aqui, alguém me ligou dizendo que vai doar 10 cestas básicas, Cecília Miranda... Já acorda com essa boa notícia, 10 cestas de alimento. Eu quero agradecer a Cecília Miranda mais uma vez, obrigado. O pastor fica até as 8 da manhã hoje, é de terça e quinta-feira. Isso, nós estamos juntos. Estamos juntos. Nos abençoe. Continua nessa flexibilidade que eu quero o senhor vivendo até os 130 anos. Obrigado, pastor.